Nossa, irmã! Eu amo esse programa de televisão do Unicórnio, vou até pegar mais uma balinha aqui Eu só acho que podia adicionar os outros dois Não, 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 tá na hora de fazer tarefa Ah não, mãe, eu não quero fazer tarefa O que vocês tão fazendo na corda dessa hora? Não, pode ir todo mundo fazer tarefa, venha Vendo o Dresden, papai noel Eu quero beber Vai ficar de casinha, hein? Aqui, ó, eu vou fazer o TV, tá? Vou colocar aqui pra você, ó, tarefa Coloca aqui, eu quero ver Quem é essa mulher, mãe? Essa mulher é azul Não sei não Tá, pera aí, aqui Ah tá, tô fazendo, pode ir embora, pode Ah, eu tô fazendo, não tô com ele, pode ir embora Tchau Pode ir embora, vai, tchau Vou ficar olhando, vou ficar olhando, ó Quem te ligou? Não! Ah, o pai me pegou aqui, ó Vai apanhar, vai apanhar Vai, Rina, você Sim, pode fazer, eu vou fazer tudo Ó Tá bom Vem, agora a gente vai lá pra sala, assistir televisão O que? Eles não vão assistir televisão, não Eles não vão, não Não, vocês não Os dois não vão Não Eu vou trancar a porta, vocês sigam aí Isso, Rina, isso Isso, deixa eu jogar com você O que que você tá fazendo? Matei, matei O que que é isso? Não Não, não, não Não, não, não Não, é que a Rina tá fazendo Pode parar nos dois Ela tá aqui, ó Tá fazendo Eu vou dormir, tá, mãe? Amanhã eu tenho aula Isso, vai dormir Você também vai, Rina Eu também vou Vai, Rina, vai dormir Vamos Tchau, tchau, tchau E amanhã eu vou ter que acordar bem cedo pra limpar a casa Então vamos ir Tchau, tchau Sai, pai Deixa a gente dormir Vai daqui Papai Noel Rina Sério, o meu desejo é que amanhã O desejo é que amanhã a gente acorde no lugar deles Pra obrigar eles a fazer tudo que eles obrigam a gente fazer Agora vamos dormir antes que eles voltem Amigo Irmão Passou uma estrela cadente ali, você viu? Ai Eu vi Porque tem teto aqui na casa Mas ok Ó, eu desejo amanhecer amanhã no lugar dos meus pais Desejei Eu também Agora vamos dormir, vamos Boa noite Nossa, que cama gostosa Nem parece a minha Hã? Hã? Rina? O que que eu tô falando? Meu Deus Tem um espelho Olha o nosso tamanho, Rina Deu certo, deu certo A gente cresceu E agora a gente é pai deles Quer ver que eles vão estar lá no quarto? E aí A gente acorda eles do jeito que eles acordam a gente Acorda, acorda Que ela tem que arrumar a casa Acorda Acorda Que barulheira é que é criançada Nossa Que é isso? Que é isso? Que é isso? Fazer o café da manhã Fazer o café da manhã agora A gente desejou Isso, vai lá fazer que eu conto pra eles A gente desejou Que vocês ficassem pequenos E a gente virasse parte de vocês por um dia Vão logo Vão Vão Vai arrumar a cama agora Porque eu e a Rina Vai arrumar a cama e cozinhar Porque eu e a Rina a gente vai ver nosso programa preferido, né Rina? Eu também vou Eu também Vai, não vai Vai ficar aí no quarto arrumando a cama Vai Vai fazer comida pra mim também, David Vai Prepara um milhozinho aí pra mim Eu vou fazer comida Eu faço Pra lavar essa louça aqui, ó Vem, Amanda Lava essa louça aqui, ó Não, não vou lavar não Não A gente vai botar vocês de castigo, hein Tu falou? Vai lavar Vai lavar agora Olha o nosso tamanho Olha Eu sei cozinhar, ó Pega um milhozinho aqui Você gosta de milhozinho? Eu gosto Eu gosto Ah, mas você não vai comer milhozinho E nem bala, ó Aqui tá cheio de bala pra comer Agora eu vou poder comer o tanto de bala Que eu sempre quis comer Vou fazer lição também Cozinhar e fazer lição É verdade Vai logo, vai Cozinha rápido Vai, vai, vai Já lavou a louça, David Ah, não Vai ter lavado já Ah, tá dormindo até em pé, ó Oh, ele tá fingindo Coitado Até paralisou Até paralisou Aqui, ó Sua comida tá aí Pra vocês verem o que que a gente Nossa Sua comida Sua comida é queimada Pega o cinto Pega o cinto ali no armário Não Ai, pega Não Vamos, vamos Pega Peguei Não Aqui é comida Ah, fingiu que tava dormindo, né, David Pra não ter que fazer a lição Não Eu contei pra eles, Amanda Eu contei o quê? Eu tava dormindo, fingindo Eu contei Por quê? Vem agora arrumar aqui, ó E sovar os dentes Ai, lição É mesmo Cadê a lição? Já foi fazer, Amanda? É Existe televisão Existe televisão de jeito nenhum É pra fazer a lição agora Ah, tá bom Tá bom Aí um por um Machando, machando Esquerda e direita Esquerda e direita Vamos, vamos, vamos Aqui, ó Ah Não, quer ver o que eu vou fazer? Vou jogar Não Vai jogar mesmo Coitado Já falei que não é pra jogar? Vai fazer dever Meu Deus Ai, derrubou É Eu bato na criança malcriada Vai Não Eu vou jogar Joga aí de novo aí pra eu ver Joga Eu vou jogar Vai, joga Tá bom Ai, Rina Acho que agora a gente pode ir lá ver nosso filminho Vem, tranca eles aí Tranca Deixa eu ir pra dentro Entra Isso Olha só o jogadorzinho Olha, olha Olha que delícia Esse é muito bom nesse jogo, minha Ele liga aí no filme Liga aí no filme Desliga a luz Desliga Desliga Eu acho que é Ai, que barulheira O que é que vocês estão fazendo aí, hein? Muito quietinho Vocês não estão fazendo dever de casa? Não, não Estão assim Ó, calma Eu cheguei aqui, eu vi Vi o quê? Nossa Agora vem Entra todo mundo aqui no carro Que eu tenho que fazer O quê? Tem que ir lá pra academia, vem A gente tem que ir junto? Ai Sabe por quê? Vocês vão lá pra fora lavar meu carro Já até anoiteci, ó Vamos lavar meu carro Vamos aquele aqui, ó Só um minutinho É, hein? Lava agora, vai Ah, tá bom Eu vou buscar água Busca Deixa eu ver Busca um copão de água Pra vocês lavarem de copinho a copinho De copinho a copinho Ah, não Não vou não Enquanto isso Eu vou comer uma frutinha Porque eu amo fruta Não Agora, se vocês não forem A cama de bolsa Você vai estar toda rasgada Quando vocês voltarem Isso mesmo, é certíssimo, mamãe Vocês são os piores pais do mundo Sim, eu vou jogar café Ah Quando a gente era pequena A gente não era o pior pai do mundo, né? Eu vou jogar café nesse carro velho também, ó Não Amanda Ah, então faz assim o seguinte, ó Vem cá, vem Entra aqui dentro desse carro Ok Eu vou na frente também, ó Deu o Davidzinho, vai Ai, eu vou Davidzinho Ai Cara de palhaçada Eu vou na frente Vai, senta aí Vamos, vamos Entra aí Fica aí, então Vou levar vocês ali no lugar Preferido de vocês Nós não somos péssimas Pizarinha Como vocês falam A gente só tá fazendo o que vocês fazem O carro velho foi você Tá amanhecendo Mentira Mentira, no amanhecer a gente perde A gente troca de lugar de novo Ah, não Ah Calma, calma Eu preciso pegar no lugar rápido Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vai, vai Amanhecer Não tá amanhecendo Não tá amanhecendo